A cloroquina, até agora, não se conhece nenhum efeito da cloroquina cientificamente provado em relação ao coronavírus. Todos os estudos científicos ainda não concluíram o quanto ele pode fazer bem e nem o quanto ele pode fazer mal. Então, do ponto de vista da evidência, nós não estamos indicando a cloroquina para poder fazer tratamento da COVID. A cloroquina é um medicamento que, no laboratório, dentro da vidraria do laboratório, ele funciona contra vários vírus, inclusive vírus de dengue. Só que na hora que você vai usar nas pessoas, ele não tem esse efeito. Então, estão sendo feitos vários estudos em relação a isso, mas até agora nenhum estudo concluiu pela real eficácia da cloroquina, nem pela segurança, inclusive, no tratamento da COVID. Inclusive, já tem até algumas reportagens falando que ele pode, inclusive, fazer mal. Então, o FDA norte-americano liberou em protocolo de pesquisa e, mesmo assim, por pressão política do governo norte-americano. Mas, do ponto de vista científico, não tem nenhum trabalho de pesquisa que assegure nem o risco e nem o benefício da cloroquina no tratamento da COVID.